Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre uma obra importantíssima para o Arqueiro Verde que completa 20 anos. O Espírito da Flecha, escrito por Kevin Smith, desenhado por Phil Hester, é uma obra importantíssima para o personagem lançada lá em 2001, e um, quando o personagem completava 60 anos, e agora em 2021 ele completa 80 anos, e ela foi uma obra muito importante para o Arqueiro Verde, não só como ressurreição, mas para a construção do personagem. Na minha humilde opinião, foi a melhor ressurreição de um personagem de quadrinhos já feita. E eu preciso fazer com que você entenda porque eu tenho essa opinião. Pra isso a gente precisa voltar lá pra 1995, em Arqueiro Verde número 100. Esse gibi saiu aqui em Shazam número 10, pela editora Abril, em 1997. Esse foi o início do arco que acabaria na morte de Oliver Queen. Ele tá tentando impedir uma organização ecoterrorista de estourar uma bomba biológica em cima de Metrópolis que vai devastar a cidade inteira. Quem tá comandando esse atentado é a Hyrex, que era amante dele à época, né? Algo que aconteceu bastante com o Arqueiro, já vou entrar nesses pequenos detalhes. Ela prepara uma armadilha pro Arqueiro, que acaba ficando preso à bomba e não há um jeito de salvar ele, a não ser que ele perca o braço. E ele se recusa a isso acontecer. Então, ele explode a bomba antes que chegue em Metrópolis, se sacrificando no processo. De 1995 até 2001, a gente tem aí seis longos anos do personagem, longe dos quadrinhos. O que é um período curto para os quadrinhos. Mas se a gente parar pra pensar que o Arqueiro Verde não era um personagem de elite da DC, até hoje isso é um pouco debatível, faz sentido que ele nunca mais voltasse. Até porque o personagem que era o filho já tinha sumido, o título não tinha dado certo, enfim. Mas a DC decidiu que quando ele completou 60 anos, era a hora dele voltar. E entregou na mão do Kevin Smith e do Phil Hester. E eles fizeram algo fabuloso com o herói. Pra entender como isso funciona, primeiro a gente também tem que voltar no tempo mais uma vez. Para 1996, na saga Noite Final, que saiu da minissérie Final Night, nos Estados Unidos. E aqui foi publicada na revista Melhores do Mundo, a partir do número 2. Essa é uma saga em que o Devorador de Sós, como o próprio nome diz, devora o Sol da Terra. É mesmo? Eu tô indo em pormenores também, que eu também não vou ficar explicando a saga inteira aqui, gente. E o Hal Jordan, que tinha deixado ser Lanterna Verde e virado vilão Paralax, ele se sacrifica como num último ato de redenção para reacender o Sol e salvar a Terra. E essa foi a morte de Hal Jordan, que voltaria mais tarde também, eu não vou ficar explicando isso aqui. Mas em 2001, Kevin Smith teve uma sacada muito boa, que não só resgatou o Arqueiro Verde da morte, mas das armadilhas que um personagem menor de quadrinhos passa. E pra isso, é importante explicar. O Arqueiro Verde volta, só que sem memória dos últimos anos de vida dele. Ele volta mais ou menos ali pela década de 70. Que nos quadrinhos, foi a época em que ele cruzou os Estados Unidos com o Hal Jordan, ou Lanterna Verde, no que é a saga possivelmente mais conhecida dos dois personagens pra galera um pouco mais velha. E o que o Kevin Smith fez? Primeiro, em Espírito da Flecha, é de fato uma morte. Ele morreu e foi trazido de volta. E não é aquele negócio de, ah, na verdade ele nunca morreu, ele nunca esteve morto, tipo o Superman ou o Batman, né, que viajou pra outras eras e tal. Ele realmente morreu. É o que foi que o senhor disse? Só que, em noite final, Hal Jordan deu um jeito de evitar que isso acontecesse. Então o Kevin Smith fez um retcon pra uma saga um ano depois da morte do Arqueiro, que teria acontecido no tempo dos quadrinhos logo em seguida, em que o Hal Jordan, com o poder de um deus, afinal ele reativou um sol, conseguiu pegar um pouco do DNA do Arqueiro que ficou no uniforme do super-homem depois da explosão, e recriou um corpo para ele. Só que ele volta só com algumas memórias. E por que isso acontece? No decorrer da trama de O Espírito da Flecha, você descobre que a alma do Arqueiro Verde tá no céu, ou no paraíso, ou qualquer coisa. Eles não exemplificam muito, até porque tem muitas religiões, né, daí pra tentar explicar qual é o céu. Então o Arqueiro explica que ele não queria voltar, porque ele ficou em paz com a morte dele, e que se o Hal queria tanto fazer aquilo, que ele pegasse a época boa. E aí o Kevin Smith mostra um conhecimento de quadrinho maravilhoso, como o grande fã que ele é, que ele realmente tem esse conhecimento, que é o Arqueiro Verde é um personagem pequeno. É um personagem favorito desse cómics, mas ele é pequeno. Hoje em dia é até menos, por conta da série Arrow, que deixou ele muito popular, os jogos, o desenho. Mas na década de 90, até a década de 90, pelo menos, o Arqueiro Verde era um ninguém. E como todo personagem pequeno, mas que tem um título contínuo, afinal, a morte dele iniciou em Arqueiro Verde nº 100 e concluiu em Arqueiro Verde 101, ele sofre muito na mão da editora, porque ele não tem tantos fãs quanto o Batman, Superman e Mulher Maravilha, e tá mais na mão do escritor que quer fazer alguma loucura. E às vezes ele cai na mão de bons escritores, como foi na década de 70, quando o Kevin O'Neil e o Neil Adams, essa dupla criativa, juntou o Arqueiro Verde e o Lanterna Verde pra cruzar o país e mostrar esse lado da sociedade que não era tão discutido na época. Vale lembrar que o Arqueiro também, como personagem pequeno, surge como uma cópia do Batman, e depois vai ganhando esses tons políticos de esquerda que ele tem pra se tornar a personalidade que ele tem hoje. Quando o Kevin Smith faz com que o Arqueiro só se lembre dessa viagem dele com o Lanterna, quer dizer que aquilo é meio que a era de ouro do personagem, época boa, e que depois ele foi se perdendo. E os quadrinhos passam por isso. O Arqueiro teve grandes sagas, o Arco dos Caçadores, só que o que foi acontecendo? Ele caiu naquele limbo de ele tem que ficar cada vez mais crível, cada vez mais dark, então ele tem uma grande saga que ele se apaixona por uma vilã. A partir daí ele começa a se relacionar só com vilãs, e fazer coisas erradas, e fugir da polícia. Ele vai entrando meio que num ciclo de autodestruição, só que de histórias ruins. Ele vira muito refém do que a indústria está fazendo, e isso prejudica demais ele. Então o Kevin Smith coloca até um ponto melhor na morte, porque se você pegar a Queirover de 100 e 101, que saíram aqui em Shazam 10 e 11 da editora Abril, você vê que tem toda uma construção de por que ele vai morrer, por que ele vai se sacrificar, que acontece pra nada. E aqui ele dá uma pontuação do tipo, aquilo foi uma espécie de suicídio, por ele não estar satisfeito com o que ele estava fazendo, e ele se sacrifica tentando ser um herói, algo que o próprio Hall faz e traz ele de volta. Então quando ele mostra que o Arqueiro Verde, sem memória, não é o Arqueiro Verde por faltar esse trecho dele, e mostra que a alma dele tem conflito com o que veio depois, ele faz com que a consciência do Arqueiro Verde fique em paz com a sua própria trajetória, e mude dali pra frente. Ou seja, você aceita que tudo aquilo existiu, mas é hora de mudar. E foi um ponto perfeito, uma ressurreição, de fato, que foi a ressurreição, e que definiu muito o personagem. Então é uma saga muito importante pro personagem, principalmente porque ele continua sendo um personagem pequeno, apesar de Arrow. E nas últimas informações, como 952 e Renascimento, mudou muita coisa dele. Se você for pesquisar, o pós-crise, o pré-crise, já quase não existem mais, por conta justamente disso. Os escritores podem fazer muita coisa, porque não tem tantos fãs, não volta tanto ao status quo, quanto os personagens medalhões. Então, se você quiser conhecer mais do Arqueiro Verde, você que chegou aqui por causa de Arrow, ou por causa de 952, ou Renascimento, O Espírito da Flecha foi publicado no Brasil pela Panini originalmente, e relançado pela Eagle Moss em dois volumes, então é uma trilha muito legal. Tem na gringa também, se você quiser procurar um encadernado único. E eu não poderia recomendar mais. Eu agradeço ao Kevin Smith e ao Phil Hester, sem eles eu não teria todo esse apreço, esse carinho que eu tenho pelo personagem Arqueiro Verde, que foi uma obra importantíssima, sem dúvida alguma. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar com todos os seus amigos, ativar o sininho para quando tiver novidade, e até o próximo vídeo.